Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 128 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Eis que estou sendo julgada de todos os lados Já não existe em mim nada que tenha escapado do julgamento das irmãs Mas pareceu que já tudo se esgotara E começaram a me deixar em paz A minha alma cansada descansou um pouco E fiquei sabendo que o Senhor estava mais perto de mim Durante essas perseguições A trégua, porém, durou pouco Uma forte tempestade explodiu novamente Agora as antigas suspeitas Tornaram-se para elas como que coisa certa E novamente foi preciso ouvir as mesmas cantilenas Era o Senhor que assim o desejava Mas, coisa estranha Até exteriormente, comecei a ter diversos insucessos Trazendo-me numerosos e vários sofrimentos Por Deus somente conhecidos Entretanto, esforçava-me como podia Para fazer tudo com a mais pura das intenções Vejo agora que estou sendo vigiada em toda a parte Como se fosse uma ladra Na capela, no trabalho, na minha cela Então soube que além da presença de Deus Havia sempre a presença humana ao meu lado Muitas vezes, essa presença humana Me incomodava imensamente Havia momentos em que ficava refletindo Se devia despir-me para tomar banho ou não Mesmo a minha pobre cama chegou a ser revistada Às vezes, até me dava vontade de rir Quando descobria que não deixam em paz Nem mesmo a minha cama Uma das irmãs me revelou Que todas as noites ficava espinhando Para mim na cela Para ver como me comportava Entretanto, as superioras sempre são superioras E embora me humilhassem pessoalmente E muitas vezes encheissem de várias dúvidas Sempre me permitiam o que exigia o Senhor Embora não da forma como eu pedia Satisfaziam as exigências do Senhor De maneira diferente E permitiam-me essas penitências e rigores Rezemos Rezemos A Criança de Deus A Criança de Deus E através do Senhor A Criança de Deus A Criança de Deus O Senhor